Olá, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a essa live. Nós vamos falar hoje sobre reduzindo a autocobrança, um tema bastante importante para a organização dos pensamentos, para a mudança de comportamento, que é um dos temas que a gente sempre bate. Eu sou psicólogo Ramon Mesquita, tá bom? E a gente vai trazer alguns pontos importantes para melhorar o teu comportamento e para que você possa entender ainda mais o mundo das emoções e te ajudar no teu dia-a-dia, na tua rotina, porque isso é importante. E aí, Luciara, apresenta aí para as pessoas. Boa noite. É um prazer estar aqui. Quem for chegando já vai mandando oi para a gente. Meu nome é Luciara, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo o público adulto, trabalho com a terapia cognitiva comportamental, sou colunista também, no blog do Ramon. Lá eu escrevo vários assuntos sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima. Então, depois para vocês acessarem, é só ir lá no meu Instagram, através do link da Bio, que vai ter vários conteúdos bacanas para vocês lá. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre autocobrança, que é um tema aí presente na vida de todos nós, que é comum, é natural se cobrar, mas tudo também tem o seu limite. A gente vai falar sobre isso aqui durante essa live. Olha, já. Tem gente chegando aí. Débora, boa noite. Débora está sempre presente dentro das nossas lives, tanto no Instagram e agora, né? No YouTube também. Vai mandando para os amigos o link, tá bom? Mandando para as pessoas aí. Boa noite, Débora. A Débora, Débora é de Manaus. Conheça a Débora, Débora... Muito boa. Tem mais gente chegando. As pessoas que foram chegando, coloquem aí de onde vocês são, tá bom? A gente quer conhecer um pouquinho de vocês também. Luciara, você falou um ponto interessante sobre a autocobrança, que é um tipo de comportamento normal na vida do ser humano, certo? Sim. E a gente vai pautar dentro dessa perspectiva, porque as pessoas desconhecem muito do que é a autocobrança, né? Quando a gente trouxe esse tema, vocês que estão assistindo aqui, nós pensamos que é uma palavra que talvez você não tenha percebido, que é a redução da autocobrança, tá? A gente vai caminhar por algumas perspectivas aqui para fazer você compreender que a autocobrança é um tipo de comportamento normal onde todo ser humano tem, cada um de nós. Você que está aqui assistindo a nossa live, você que vai estar assistindo o gravado, você tem esse tipo de comportamento, tá? Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso facilita, isso ajuda você para que você possa se desenvolver a cada dia mais, seja na profissão, seja dentro do seu relacionamento, seja dentro do ambiente social também, tá? E existe essa cobrança excessiva, né? É igual o exemplo que eu sempre trago aqui no meu podcast, no meu canal, em relação a alguns relacionamentos de algo normal da nossa vida e patológico também, né? Então, quando eu me cobro demais, eu me excedo, isso acaba atrapalhando algumas coisas na minha vida. E no quesito emocional, é a mesma situação, né, Luciana? Sim. Então, a autocobrança nada mais é do que a exigência que fazemos a nós mesmos. E essa exigência, ela vem acompanhada com muitas regras, com muitas imposições, geralmente vem acompanhada por aqueles pensamentos. Eu tenho o que fazer, eu devo fazer, eu preciso. E, geralmente, tem um peso embutido aí dentro dessa autocobrança. E essa cobrança, ela vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes, a pessoa pode se cobrar mais no âmbito do trabalho, ou na faculdade, ou em relacionamento. Tudo isso aí é bem relativo de pessoa para pessoa também. Eu lembro, Luciana, e eu sempre falo também, quando eu dou um exemplo da minha vida, eu fui uma pessoa que me... que excedia na autocobrança. Certo, gente? E, de fato, assim, fui dentro da minha criação procurando ser sempre o melhor amigo, procurando sempre ser o melhor profissional, sempre ser a melhor pessoa para as pessoas que estavam ao meu redor. Só que chegou um momento que isso acabou atrapalhando a minha vida. porque isso foi imposto, praticamente, né? Foi imposto, praticamente, a maneira com que meus pais me ensinaram, a maneira com que a minha vida adulta foi sendo desenvolvida. Então, no meu trabalho, eu percebia que eu tinha que fazer algo a mais para ser notado, eu tinha que fazer algo a mais para ser visto pelas pessoas, eu tinha que fazer... Sempre tenho... Existe sempre a palavra de quem se cobra muito, né? O eu tenho, eu preciso, eu devo, né? Então, o acidente da minha vida foi sempre dessa forma. Quando eu fiz, antes da psicologia, fiz radiologia, sou formado em radiologia, e, assim, eu era um dos melhores alunos, mas também eu sempre acreditava que faltava aquele pouquinho a mais, sabe, Luciana? Faltava aquele dedinho a mais e eu não me via como uma pessoa suficiente para fazer parte de certos grupos, como as pessoas me elogiavam, as pessoas falavam tudo, olha, você é uma pessoa, uma pessoa, um bom profissional, mas eu não me via dessa forma, né? A gente vai falar sobre isso também, que é a síndrome do impostor, certo? Mas algumas características não batiam o meu comportamento. Eu não aceitava, não aceitava, de certa forma, esses elogios, e isso eu ia para casa pensando, eu não conseguia dormir direito, eu me cobrava demais, e os meus pensamentos ficavam muito acelerados, e era muito difícil, muito difícil. Não sei se já aconteceu contigo, se tem algum exemplo aí que posso estar passando para a galera. Sim, já aconteceu. Aí, quando fala de autocobrança, eu me lembro muito de apresentação de trabalho, que eu me cobrava tanto para fazer o desempenho lá, no momento que vai ser avaliado pelos professores, e isso me causava muita ansiedade mesmo, e foi um trabalho interno muito grande que eu fiz. Inclusive, quando eu era elogiada também, eu tinha essa dificuldade de receber esse elogio. Por quê? Eu não me reconhecia como capaz de estar ali e fazer aquele papel, no sentido assim, de sempre precisar fazer mais, fazer além. Se fez algo, geralmente vinha aquele pensamento. Nossa, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter me dedicado mais, só que já era uma dedicação suficiente, mas era difícil reconhecer naquele momento. Uma característica importante que foi desenvolvendo com o tempo, gente, nós trabalhamos, o Luciara e eu, trabalhamos com adultos. O nosso público são adultos, né? Dentro da teoria cognitiva comportamental. da TCC, da psicologia, né? E nós conseguimos perceber muitas características, e a gente sempre pauta dentro das nossas apresentações, que hoje nós temos muitos adultos, sejam bem-vindos, as pessoas que estão entrando aí, tá bom? Podem deixar aí o recadinho de vocês, curte também o canal, que isso é importante para o YouTube mandar para as outras pessoas, tá? É importante a gente perceber que hoje nós temos muitos adultos desfuncionais, né? com pensamentos muito... desorganizados em relação a si, porque o que é a autocobrança? É quando eu exijo, é uma exigência feita por mim mesmo. Eu olho, eu enxergo para mim, eu me vejo como pessoa e digo, eu posso ser melhor, eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? A cada dia mais eu posso ser melhor, a cada dia mais eu tenho que ser melhor, e eu enxergo isso para mim, só que isso acaba virando uma regra. Hoje a nossa sociedade, ela está muito assim, né, Lu? A sociedade, ela está muito exigente, nós hoje conseguimos perceber a enxurrada de informações que nós temos a todo instante, a todo momento, que chega até nós, e isso acaba atrapalhando o nosso comportamento hoje como adulto, porque eu tenho que ser o melhor namorado, eu tenho que ser o melhor marido, eu tenho que ser o melhor psicólogo, psicólogo, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser sempre a melhor em algo, em tudo. Por que acontece isso, gente? Vem muito de aspectos de aprendizagem. Aprendizagem. Ou seja, crenças que seus pais ensinaram a você, crenças que foram projetadas em você, e isso se sustentou até hoje, até essa vida adulta. Olha que interessante, né? Só que esse tipo de pensamento que você tem sobre você, já não faz mais sentido no mundo atual. Já não faz sentido no mundo atual. Por quê? Porque isso, existe uma desconexão emocional. Aquilo que você acredita que você é, já não tem uma capacidade de você, já não se encaixa. Certo? Então, o que é necessário fazer? A mudança de pensamento. Organizar os pensamentos. Primeiro, claro, é uma prática que a gente sempre faz dentro dos nossos atendimentos. Eu sempre faço, que é buscar o autoconhecimento. É um dos pontos importantes, tá? Mas para a gente caminhar sobre a autocobrança, a gente tem que passar pelo histórico. O histórico de cada um. A Débora tem o histórico, a Suzane tem o histórico, a Kate, eu acredito que é a Kate que está aqui, né? E as outras pessoas que estão chegando aqui, cada um tem um histórico de vida. A forma com que você, que seus pais, lembra quando teu pai te arrumava para ir para a escola, né? Dizia, olha, te arruma, porque senão a professora vai te brigar. Eu sempre vejo a tua amiguinha arrumada, aquela tua amiguinha estuda muito, você tem que estudar também, hein? Presta atenção. Então, os olhos sempre foram voltados para a pessoa que estava externamente. Nunca foi voltado para tentar te ajudar. E isso se tornou um ritual, um padrão de comportamento, que a gente fala dentro da teoria cognitiva comportamental, certo? E isso foi acabando, trazendo para a vida adulta, que hoje machuca demais, dentro das profissões, dentro das organizações, nós temos pessoas que se cobram com um nível muito alto, e isso causa, é um causador de muitos transtornos emocionais, principalmente ansiedade e depressão. Sim, complementando o que você trouxe, a questão da cobrança por ser uma pessoa melhor. Realmente, é possível ser uma pessoa melhor, é possível desenvolver habilidades, treinos e tal, mas até que ponto que essa busca por desenvolver, por ser uma pessoa melhor, está próximo da realidade? Porque muitas vezes essa busca está muito idealizada, está muito longe daquilo que é real, e isso vai trazendo muita frustração para a vida da pessoa. Aí vai entrando nessa questão, às vezes, de chegar até mesmo na questão de uma ansiedade, mais generalizada, ou num transtorno depressivo. Então, por isso que é importante olhar para essa autocobrança. Mas, espera aí, que tanto que eu estou me cobrando? Qual que é a frequência? Essa autocobrança, nesse momento, ela está sendo útil mesmo? O que o Ramon trouxe, a questão da forma de criação, a forma que nossos pais nos criaram, o ambiente externo, ele influencia muito. Não quer dizer que vai definir, mas ele influencia muito. Por exemplo, vamos supor que uma criança, que ela é criada, na criação dela, ela vai lá e faz uma prova. Ela fez uma avaliação. Nessa prova, ela tirou 10. Quando ela chega para os pais, mostra aquele resultado de 10, os pais elogiam, falam que ama, comemora aquele resultado, e a criança se sente amada, reconhecida, vista. Já num outro momento, vamos supor que essa mesma criança tira uma nota 5 na prova. E quando chega lá para os pais, o que os pais começam a fazer? É um exemplo. Criticar. Leva muito para o lado da crítica, de não perceber que é possível melhorar, e às vezes até pune essa criança por ela ter tirado os 5. O que a criança pode ligar nesse caso? Que para ela ser amada, para ela ser reconhecida, ela precisa estar sempre no seu melhor desempenho. Ela precisa sempre tirar a nota 10, sempre ser uma boa filha, ou um bom filho, assim ela será reconhecida e amada. Isso, gente, é muito enraizado. A gente não percebe. Às vezes, costuma perceber isso num processo de terapia. Por isso que é bem relativo de cada pessoa. Essa criação que nós tivemos vai influenciar muito o que a gente traz para a nossa vida adulta. Às vezes, uma criança, que muitas vezes ela fica muito tempo sozinha, se torna, vamos dizer, antes da hora responsável por ela mesma, ela pode se desenvolver uma autocobrança mais excessiva. Seria uma hipótese também. Sim, sim. E uma das questões que eu sempre falo, Luciara, dentro da autocobrança, gente, a gente está falando de uma autocobrança patológica. Uma autocobrança que vai fazer mal a você, que faz mal ao seu filho, que faz mal para o seu amigo, que faz mal para o seu professor, que faz mal para qualquer pessoa. que você pode enxergar isso. Por que? Como que você consegue observar esse tipo de comportamento? Quando a pessoa não consegue comemorar algumas situações, por mais que ela faça, realize. Eu consigo visualizar muito, assim, as mulheres. Hoje, os estudos mostram o quanto a mulher é exigida por natureza. As mulheres estão na frente no ranking de depressão, de ansiedade, porque há um nível de cobrança pessoal e um nível de cobrança social também. Não é por acaso também que as mulheres procuram mais terapias do que o homem. Porque a mulher, ela cuida mais de si, ela quer ajudar, quer se ajudar e ajudar o outro, né? E a gente consegue perceber que tem uma pressão, gente. Uma pressão. Existe essa pressão, essa cobrança para que as coisas têm que ser feitas. A pessoa quer sempre estar no controle de tudo. A pessoa quer dominar, quer ser controladora. E nós sabemos que no mundo não funciona ser desse jeito. Nada que você faça, nada que eu consiga fazer possa sair de uma maneira perfeita. E, geralmente, as pessoas que têm uma autocobrança excessiva, elas são perfeccionistas. Elas são perfeccionistas. Elas só querem começar alguma coisa quando, de fato, tiver tudo pronto. Elas são ansiosas. Elas têm um humor que oscila demais, certo? E isso não afeta só ela. Não afeta só a pessoa em si, mas afeta o ambiente. As outras pessoas que estão ali, ao seu redor, certo? Então, é notório a gente perceber que, talvez, aquela pessoa tenha feito... Vamos dar um exemplo de uma profissão. Foi mandado a um profissional entregar dez relatórios. O patrão dele falou, olha, você tem que entregar dez relatórios até o final do dia. E, de repente, aquele funcionário, aquele profissional realiza os dez relatórios. Show de bola. Fechou. Fez tudo bonitinho. Acertou. Agora vai entregar para o chefe. Beleza? Até aí, ok. No outro dia, o que acontece? O chefe falou que nove estavam bons e um não estava bom. O que acontece? Automaticamente, o comportamento daquela pessoa é de dizer assim, caramba, eu poderia ser uma pessoa melhor ou deveria ter prestado atenção porque eu ia fazer tudo certo, tudo correto, ia sair tudo bem e eu não ia ser chamado a atenção. Olha que interessante. e eu esqueço os nove que eu fiz bem e eu vou focar só naquele um que não foi legal. O olhar da pessoa que se cobra demais é sempre para o lado negativo. Ele foca no negativo porque a pessoa quer ser assertiva, a pessoa quer acertar, a pessoa quer fazer dar certo. Isso é legal, gente. A gente está dizendo que é ruim. Estou falando que quando começa a atrapalhar a tua vida porque o teu olhar poderia dizer, pensar que, caramba, nove, é nove contra um. Então foram nove bons e um ruim. É um exemplo simples, mas você pode levar para o seu dia a dia. Às vezes a mulher, a pessoa lavou roupa, fez comida, cuidou de menino, cuidou de tudo, aí no final do dia, lá no finalzinho do dia aconteceu uma coisa errada. Parece que esqueceu tudo do dia que fez e vai focar só no lado negativo, só naquilo que é ruim. E isso é muito perigoso, muito perigoso de fato. Porque te desconecta da realidade, como a Lucera falou, nós trabalhamos dentro da teoria cognitiva e comportamental muito dentro do real e do ideal. As pessoas estão vivendo mais hoje dentro do ideal do que do real. O que é real para você? O que faz bem para você? O quanto você comemora as tuas etapas? O quanto você consegue não avançar das tuas expectativas? Porque, gente, combinamos. a todo instante nós criamos expectativas. A todo momento nós criamos expectativas. Não tem para onde correr. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre expectativas. Porque as pessoas já me perguntaram, Luciara, Ramon, é possível viver sem expectativa? Não. Pode, não dá, gente. A todo momento aqui eu estava esperando 100 pessoas, 200 pessoas. Mas isso daí vai me impedir de dar um passo a mais? Vai me impedir de começar de realizar um trabalho? Sabe, às vezes a gente entender, Luciara, que nem tudo vai estar no nosso controle. Mas aquilo que está no meu controle eu posso fazer. E aí eu consigo reduzir, olhar, dar dois passos para trás. Eu sempre faço esse trabalho dentro da terapia também que é, olha só, dar dois passinhos para trás aí, respira, vamos lá. Respira, vamos lá. O que você fez de bom para, o que você fez de diferente para as coisas acontecerem? Então, talvez a partir desse princípio também é importante a gente identificar isso daí, né, Luciara? Sobre expectativa. Ramon, você trouxe a questão do perfeccionismo. Aí existem vários estudos sobre o perfeccionismo que trazem ele de duas maneiras. Tanto a maneira funcional que vamos dizer que é saudável e a maneira disfuncional que já traz algum tipo de prejuízo aí para a vida da pessoa. A tendência ao perfeccionismo que é saudável profissional, a pessoa, ela procura ter o alto desempenho, só que ela consegue reconhecer aquilo que ela já andou. E no caso, por exemplo, se ela tem alguma vitória, algo dá certo, ela consegue comemorar também. Agora, já no caso do perfeccionismo que atrapalha na vida da pessoa, quando ela erra é como se fosse o fim do mundo. Então, muitas vezes é como o Ramon trouxe. Espera muito ter as perfeitas condições para fazer algo, só que essas perfeitas condições nunca chegam. E quando ela alcança aquilo que ela desejava, ela não consegue comemorar. Ela já está exalta, mas ela já está pensando o que ela deveria fazer mais além do que ela já fez. Aí entra muito nessa questão de estar sempre querendo mais, sempre focando no que falta e não conseguir observar o que já conquistou até o momento. E comemorar também. É uma exigência muito grande, né? Existe um trabalho que a gente trabalha dentro da teoria cognitivo-comportamental que é como você se enxerga, como você se vê. Como que você se observa, como que você observa o mundo e como que você observa o futuro, como você observa o seu futuro. Certo? Então, existem uns pontos importantes que começam tudo sempre por você. Vocês que estão aqui dentro da live, você que está vendo ao vivo, perceba, tudo começa por você. Quando você passa a organizar a tua vida, a entender a tua vida, olhar as tuas perspectivas de uma forma que, peraí, nem tudo está no meu controle. O que eu fiz por mim? O que eu posso melhorar? Como eu me vejo? Porque o que acontece, gente? A baixa autoestima, ela tem uma intensidade tão grande que você não consegue enxergar pontos positivos da tua vida. você não consegue enxergar. É muito mínimo, é reduzido, tá? A autocobrança, ela vem tão excessiva que, caramba, eu tenho que fazer o dia da pessoa que se cobra demais, Luciara, tem que ser 28 horas para ele, ou para ela. Quantas vezes a gente ouve isso, caramba, Ramon, queria que meu dia tivesse 25 horas, porque não deu tempo de entregar aquela pesquisa, não deu tempo de entregar aquele relatório, não deu tempo de passear com o meu namorado, com o meu esposo, não deu tempo, sempre nunca dá. Mas, gente, entenda, o jogo da vida é o jogo real. É um jogo real. Quando você compreende que nem tudo está no seu controle, e aquilo que foge do seu controle, você consegue modificar e entender que, caramba, agora é comigo aqui que eu posso fazer diferente por mim. A Débora falou sobre o mundo da maternidade, que existe muita autocobrança. De fato, agora você tem que pensar, além de você, tem que pensar numa criança, pensar em um outro ser. O que eu vou passar para essa criança? O que eu vou passar para aquela? Então, sempre eu vou estar o que eu penso de mim, o que eu penso do outro, o que eu penso do meu futuro daqui para frente. Parece que a gente que entra dentro de uma gaiola, você que está ouvindo, a gente entra dentro de uma gaiola, você não consegue ter a liberdade de evoluir emocionalmente e acaba sendo paralisado. Um ponto importante também, Luciara, sobre a... que a gente pode estar discutindo sobre a autocobrança, que é um dos primeiros processos, que é a comparação. Certo? A comparação é fatal. Acho importante trazer até mesmo uma questão do Instagram, porque a questão, o problema não está nas redes sociais, o problema está em como a gente usa essa rede social, em como a gente olha as pessoas lá, em como a gente percebe, porque lá é um recorte. O que é colocado lá na rede social é escolhido a dedo, as pessoas filtram aquilo que elas vão mostrar. Então, muitas vezes, entrar nesse momento de cooperação com aquilo que a gente vê é muito injusto com nós mesmos, porque nem tudo é passível de ser visto, de ser observado. As pessoas mostram aquilo que elas se sentem confortáveis para mostrar. E não é tudo que aparece, até mesmo nas redes sociais. E lá tem uma pressão muito grande que a gente parar para observar pela perfeição. Normalmente, as pessoas demonstram muito aquilo que é de conquista, de vitória, o que é de bom que aconteceu. tem a questão dos filtros também que pode acontecer às vezes. A forma de a gente observar esses filtros pode causar uma distorção em como a gente vê também. Só que tudo depende da nossa interpretação. O problema não são as redes sociais, é a forma que a gente usa e a forma que a gente percebe. Então, o problema não é alguém postar uma conquista, uma vitória, ter o seu corpo bonito em uma foto sendo mostrada. Esse não é o problema. O problema é como a gente vê para isso e como a gente interpreta. A maneira como nós interpretamos ela é fundamental, gente. Fundamental. Cada um de vocês que estão aqui assistindo interpreta de maneiras diferentes. Nós interpretamos tudo de maneira diferente. Eu estou vendo desse ângulo, a Lucera está vendo de outro ângulo, a Débora, o Edmilson, a Maria, a Tamires, todo mundo que está aqui na live interpreta de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque cada um tem uma história de vida diferente. Quando eu abro minhas redes sociais, eu vou enxergar a vida, talvez, daquela pessoa que está com um carro ou então com o corpo todo ali no shape, que está todo bonitão ou toda bonitona. O que está ali por trás daquela pessoa? Não que isso possa estar errado, gente. Não que a gente vai dizer assim, ah não, isso aí é montagem, isso daí não existe. existe de pessoas que se cuidam, existem pessoas que se preservam, mas até que ponto isso é capaz de modificar o teu comportamento? Até que ponto isso pode atrapalhar a tua vida? Sabe por quê? Porque você fica muito tempo preso no mundo das redes sociais, não consegue enxergar a tua própria vida e você fica estagnado. A autocobrança, ela pode sim te paralisar, não deixar você avançar, porque você vai se diminuir. Eu não consigo ter um corpo igual dessa modelo, eu não consigo falar bem como a Luciara fala, eu não consigo me mostrar nas redes sociais, eu não consigo falar nos stories, eu não consigo, eu estou com 40 anos de idade, eu não consigo ter uma vida profissional como aquele rapaz ou aquela mulher que tem, olha só, você traz falas negativas que te paralisam, então a forma com que você interpreta os teus próprios pensamentos, eles te paralisam e a comparação, gente, a comparação ela é ela é adoecedora, injusta, injusta. Ela é injusta com você porque você se machuca, eu falo, tem uma postagem que eu coloquei também, tem um vídeo meu falando sobre a grama do vizinho, falando que a grama do vizinho ela pode ser sintética, você não sabe da história do outro, você não sabe da vida do outro, você não sabe o que está acontecendo e ninguém sabe da tua também, ah, mas fulano me conhece, não conhece, gente, eles conhecem o recorte da tua vida, poucas pessoas, nenhuma pessoa conhece melhor você do que você era a si próprio, olha que interessante, mas quanto mais o olhar está focado no outro, a tendência é perder de si mesmo, esquecer quem é, o que gosta, porque gasta energia, está focado no olhar no outro, mas eu vou compartilhar algo meu que pode ajudar alguém aqui, o que eu fazia quando eu estava nesse olhar de comparação que estava me atrapalhando na minha vida, foi começar a trocar a comparação por inspiração, o que eu fazia? Assim que eu formei na faculdade, eu olhava para pessoas que estavam muito à frente de mim, com 50 anos de profissão, falava assim, começava a me encontrar com essas pessoas que já tem 50 anos de profissão, gente, isso não é justo, porque cada um tem sua história, cada um tem seu processo, seu ritmo, a partir do momento que eu comecei a olhar como inspiração, nossa, que legal, o que essa pessoa construiu até aqui, utilizando tudo que ela tem de potência, teve também suas dificuldades, reconhecer que ela também passou todos os processos dela, tanto de dificuldades, de superações, assim como eu também estou passando todo o meu processo, então eu comecei a observar de uma forma diferente, de inspiração, tendo em vista que todos nós temos essas dificuldades, essas superações, habilidades, e cada um está passando pelo seu processo. É interessante quando você falou sobre justiça, né, Luciara, eu gosto de trazer a ideia de que, de fato, o mundo real é, nada é justo, gente, só que você tem que ser maleável com você, maleável com as suas escolhas, com aquilo que você, como que você conduz a sua própria vida, a Luciara trouxe um exemplo muito interessante de que, e eu também trago sempre essa fala, Lu, de que eu não posso comparar a minha página 30 com a tua página 50 da tua vida, não posso fazer isso, porque eu estou tirando, eu estou colocando um peso sobre você e tirando a minha responsabilidade, que, poxa, eu tenho que cuidar da minha vida, eu posso fazer algo a mais por mim, eu, né, eu posso fazer algo a mais, o que que eu estou fazendo por mim, gente, o que você está fazendo por você, você que está aqui nessa live, o que você tem feito de qualidade, onde, pensando que, caramba, hoje não foi um dia legal, mas, peraí, o que eu fiz de bom para mim hoje, é só analisar, gente, é parar, o problema é que, muitas vezes, você não quer parar para analisar, porque isso cansa, gente, cansa, por que que os sites de fofoca, os sites, os blogs, dos famosos, dão muito, muito sucesso, porque o cérebro gosta de novidade, o cérebro gosta de saber de coisa da vida dos outros, porque isso é informação que não traz responsabilidade para você, certo? É uma decisão que não é sua, então, aí a galera, todo mundo corre para lá, todo mundo quer saber, todo mundo quer saber, ah, o famoso, é legal a vida, mas aí você passa o dia inteiro vendo isso, o dia inteiro se alimentando, alimentando o teu cérebro, alimentando o que você tem mais de importante que é a tua vida, com coisas que não vão te acrescentar, é perigoso, aí o que acontece, Luciara, a autocobrança aparece, e quando eu percebo, tem muita coisa para eu fazer no meu dia e eu não fiz, sim, ficou rolando até o celular, aí chega a noite, vem a autocobrança, a gente tem ansiedade, aí a pessoa está lá pensando, nossa, deveria ter feito mestrado, doutorado, aí vem aquela cobrança assim, gigantesca, e vem a insônia, então, um vai impactando o outro, mas pensar, quando você fala assim, o que você fez por você hoje? Às vezes é o mínimo detalhe, vamos supor que você trabalhou o dinheiro inteiro, o mínimo detalhe seria tirar um tempo de descanso, ou às vezes tomar um banho relaxante, na autocobrança o foco é muito naquilo que está faltando, muitas vezes não saber reconhecer aquilo que fez, mas peraí, o que você fez no seu dia? Que foi produtivo, que teve um bom resultado, mas a sua interpretação sobre o que você fez está realista mesmo? Ou você está sempre se cobrando fazer mais e mais? Ou seria um desejo se tornar duas pessoas para ser mais produtivo em um só dia? Exatamente, é de uma forma de você se punir, gente, você acaba se punindo demais quando eu, nossa, eu tenho que ter um Instagram, um Facebook, LinkedIn, YouTube, tanta coisa, porque, aí eu pergunto sempre dos meus pacientes, por quê e para quem? Duas perguntas, duas chaves importantes, você que está aí, que gosta de anotar, anote isso, por que você se cobra tanto e para quem você se cobra tanto? Isso é um código, isso é uma chave muito importante para destravar muita coisa na tua vida, por quê? E para quem? Porque sempre no nosso mundo imaginário dos pensamentos, sempre tem alguém por trás nos cobrando, é o nosso chefe, é a nossa esposa, só que a gente que interpreta dessa forma, nossos pensamentos, como a Lucera falou, eles estão tão distorcidos, que a gente interpreta de que alguém está cobrando, mas na verdade somos nós que estamos nos permitindo ser cobrados, tá? Então tem algumas estratégias que você pode estar evoluindo, que você pode estar crescendo para que isso possa reduzir, porque existe essa redução, uma coisa que a gente começou desde o início da live aqui, para quem chegou depois, a autocobrança, gente, é um fator comportamental normal da vida do ser humano. Agora imagina, se você faz um trabalho e não começa a analisar a tua própria performance, a tua própria forma do teu relacionamento, por exemplo, poxa, talvez a minha esposa merece algo melhor, o meu marido, ele pode ter o melhor de mim, eu não dei um abraço, eu não dei um beijo, eu não dei um boa noite, eu não dei um bom dia, eu não mandei uma mensagem para ele no longo do trabalho, às vezes são os detalhes, gente, tá? O que acontece, Luciara, é que as pessoas que entram num nível de perfeccionismo, da autocobrança, elas só pensam no resultado. Sim, e essa... Pode falar. Sim, essa autocobrança aí que você trouxe, geralmente a pessoa, eu me perdi no pensamento, pode continuar aí com o pessoal falando. É, uma coisa interessante é em vocês entenderem como eu trabalho com o público adulto e pessoas aqui que querem evoluir, você que tá aqui no YouTube, você quer evoluir, tá aqui com a gente, é totalmente diferente, por isso que eu trouxe sair do Instagram pra vir pra cá, porque aqui você quer aprender, aqui a gente pode falar à vontade e você também pode comentar, que as pessoas estão comentando aqui, a gente já vai mostrar e pode perguntar também, tá, gente? Uma coisa importante é, só pra fechar essa... Só pra fechar essa... Segura aí esse pensamento, presta atenção, gente. Quem gosta de resultado é criança. Vou dar um exemplo, eu acabei de comprar uma pistola pro meu filho, um de brinquedo, um brinquedo pro meu filho. Ele pegou, adorou e falou, nossa, papai, muito obrigado, agradeço. Aí eu te pergunto, ele queria saber do preço? Ele não queria saber do preço. Ele queria saber do brinquedo. Ele queria saber do resultado final. Mas eu que sou adulto, eu sei quanto é que foi o preço. Eu sei que eu tenho que trabalhar pra comprar, eu sei que eu tenho que ter um dinheiro pra comprar algo melhor pro meu filho. Ou seja, eu entendo sobre o processo. Quem não... Quem entende sobre o processo são adultos... Quem tem que entender sobre o processo são adultos que querem... Que têm inteligência emocional e sabem que a caminhada é melhor caminhar do que correr. A vida não se trata de corrida, a vida se trata de uma caminhada. Gente, quando vocês entendem essa chave, quando vocês entendem essa perspectiva de vida, muita coisa muda. Sim, a questão que a autocobrança ela é útil, né? Porque ela vai nos ajudar a reavaliar algumas situações, o que precisa ser mudado. E a partir disso, ter comportamentos aí que movem direção a essa mudança. Só que, em algumas situações, como a autocobrança, ela é muito excessiva. Muitas vezes, como o Ramon já falou, quem gosta de resultado é criança. O que acontece? Quando o resultado chega, se não for um resultado que atende a expectativa da pessoa, às vezes, ela pode se entender como se ela fosse uma fracassada, um perdedor. E não é isso. Acontece que ela pode aprender nesse processo, ela pode aprender com os erros dela e reavaliar o que pode ser melhorado. Todo mundo erra, gente, em algum momento. E aí, é a questão de começar a trabalhar uma paciência, uma tolerância consigo mesma. Não é a questão, assim, de passar a mão na cabeça diante do erro, não. Mas questão de olhar e ver o que eu posso fazer para melhorar, mas ser mais compreensivo comigo mesma. Porque numa situação, se fosse um amigo, por exemplo, você focaria em criticar o seu amigo, ou às vezes você tentaria ajudar ele de alguma forma, direcionar de alguma maneira. Então, seria um olhar mais compreensivo para consigo mesma, treino que não é fácil, é um treino. E aprender com os erros. Exato. É um treino, gente. É um treino muscular, cerebral, podemos assim dizer. Onde você vai colocar o seu cérebro para quebrar padrões. Nós falamos sobre trajetória de vida, história de vida. Muitas coisas, muitos comportamentos que você carrega hoje, na atualidade, tem muita coisa que não é sua. Mas quem vai falar isso, muitas vezes, é uma análise. Muitas vezes, é atraso, terapia em si, trabalha diretamente, a gente trabalha diretamente com isso, de enxergar com uma lupa diferente, pô, de onde está vindo essa autocobrança? Porque a autocobrança excessiva machuca, gente. Te causa insônia, te causa, é como, você fica, você passa a querer comer as suas emoções, você passa a se alimentar mal, você passa a tratar as pessoas mal, porque você quer atrás do resultado, 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 resultado. eu quero ser o melhor, eu preciso, eu tenho que ser, eu devo ser. É sempre os verbos de ação que vão te machucar, que vão trazer malefícios para a tua vida emocional. Isso é muito perigoso, gente, a gente está falando uma coisa aqui de que pode mudar a tua perspectiva de enxergar sobre a tua vida na atualidade. pode vir acompanhado pode vir acompanhado do cansaço mental e exaustão física também, que por consequência vai trabalhar, vai atrapalhar na produtividade e aí vai virar um ciclo, né, e esse ciclo ele fica se retroalimentando, por isso que é importante olhar como que está a falta de cobrança nesse momento. e não é fácil, Luciara, não é fácil eu trabalhar isso. Ai, Ramon, você está falando que não parece que é tão simples. Não é, gente. A gente não trabalha com fórmula mágica. A gente está falando da sua vida. Estão falando de um trabalho que necessita muitas vezes de uma avaliação, necessita muitas vezes de um olhar de um processo para que você possa gerenciar, mudar a tua perspectiva para tomar novas atitudes dentro de todas as esferas da tua vida. Eu gosto de trabalhar nessa parte padronizada, porque olha só, Luciara, quando eu tenho geralmente algum comportamento que não possa ser positivo, negativo na minha vida amorosa, eu carrego isso para a minha vida profissional. Geralmente, eu consigo carregar isso para a minha vida social. E eu nem percebo. É tão automático que eu não percebo. Só que, num trabalho profissional, com uma perspectiva de que, caramba, irmão, eu não estou conseguindo controlar isso, não estou conseguindo gerenciar isso, o que eu posso fazer? Olha só, a perspectiva é o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o que pode ser, quais são as estratégias? A gente vai falar sobre algumas estratégias, a gente vai entrar nessa parte já já. Existem várias estratégias que você pode estar dando um passo a mais para entender sobre a tua vida. mas perceba, preste atenção, se liga aí, respira a tua história de vida, tem muita coisa que é um processo, não é do dia para a noite. Respeita esse primeiro passo. Quantos anos você tem? Ah, tenho 40. Então, são 40 anos de história, 40 anos de caminhada. Quer falar, Por trás dessa autocobrança, tem muitas crenças, e essas crenças são enraizadas. Então, por isso que fica no modo automático, e a pessoa não percebe por que está acontecendo, por que as coisas estão sendo assim. Por isso que o trabalho na terapia é algo mais profundo, aí ela começa a tomar conhecimento, consciência desses padrões de comportamento, dessas cobranças. Seria a autocobrança, qual que é o custo e benefício que eu estou tendo dessa cobrança que eu estou me fazendo nesse momento. Aí começa a avaliar mesmo quais são essas cobranças existentes, o que que tem por trás, quais são os prejuízos que está me causando, quais são os benefícios. Tudo isso é analisado na terapia. Estratégias, Luciara, vamos falar sobre as estratégias? Ah, agora, ai, Ramon, tu falou agora sobre a cobrança que é, mas como que eu devo fazer isso? Como que eu procuro reduzir, melhorar os meus comportamentos para ter uma vida saudável, uma vida equilibrada para não sair do meu controle, para que eu possa ter uma vida com qualidade. A gente sempre fala sobre vida com qualidade. O psicólogo trabalha com essa perspectiva de que qual é a melhor opção que você tem que escolher para você. Não é o profissional que muitas vezes escolhe, é você que vai tomar a melhor decisão para você, para você ter autonomia emocional. gente, a autonomia emocional ela é um ponto de virada na sua vida. Sabe por quê? Porque você não vai depender mais de ninguém, você não vai se comparar com ninguém. A única comparação que você vai ter é com quem você era ontem, com quem você era em 2019, com quem você era em 2015, com quem você era em 2010, para o hoje. Então, a autonomia emocional ela faz com que você comece a tomar decisões baseado naquilo, é baseado na tua história de vida e isso é muito importante. Estratégia, Luciara, o que que tu pode dizer para a gente? Tem alguma coisa aí? Eu tenho um arsenal aqui. Olha, quando fala de autocobrança, o que me vem muito na mente são pessoas que já querem mudar vários comportamentos de dia para noite, querem mudar até a forma de pensar, às vezes do lado financeiro, algum comportamento assim, em relação ao exercício físico, alimentação, ou algum objetivo de vida mesmo que busca, seria às vezes lhe guiçar. Quais são esses objetivos? O que que eu quero conquistar para a minha vida? Mas o que que eu posso começar inserindo aos poucos? Porque geralmente essa mudança, quando ela é muito bruxa, gera muita frustração. Por quê? Pode acontecer da pessoa não conseguir manter esses hábitos e inserindo um hábito atrás do outro não seria muito interessante. Então, eu sugiro às vezes para você observar quais são os seus interesses, quais resultados você deseja ter na sua vida e quais são os pequenos comportamentos que você pode ter a cada dia inserindo aí na sua rotina, no seu tempo e no seu ritmo aí para consolidar um hábito mesmo na sua vida. Começar aos poucos, respeitando o seu momento e seu tempo. Respeite o seu momento, respeite o seu tempo. Uma estratégia, vamos jogar de um ping-pong aqui, né? Uma estratégia que eu posso falar é sobre a mudança imediata, né? A mudança imediata ela não deve ser um dever. Olha que interessante, ela não deve ser um dever. Ela é um processo. A mudança imediata, a mudança abrupta que a Luciara falou. Às vezes a gente quer falar assim, hoje eu vou mudar de vida. parece que é um dever, uma tarefa que a gente tem que fazer, né? Hoje eu vou mudar. Aí chega, passa dois, três, quatro, quinto dia, chuta o balde e o balde depois tem que ir buscar, né? Calma, gente. Existem tipos de crenças que elas são disfuncionais e existem crenças, aquilo que... O que é crença? Tudo aquilo que você aprendeu e você toma aquilo como uma verdade para a sua vida. Tá? Como você toma aquilo como uma verdade. Existem crenças que elas podem ser adaptativas. Olha que interessante. Crenças adaptativas que não necessariamente possam te fazer mal, mas possam fazer bem para você. Certo? Então, esse pensamento de que eu tenho que mudar do dia para a noite é muito perigoso, causa muito mais dor do que ficar parado. Às vezes, tá? Causa dor porque você vai se cobrar de uma maneira intensa. você vai ficar... Eu não vou dormir, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar... Esse marido, eu tenho que deixar essa pessoa, eu tenho que mudar de emprego, eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento mais essa pessoa, esse filho, eu tenho que dar para a tia dele que eu não aguento mais. Então, essas mudanças abruptas, elas podem te machucar de verdade. Então, a mudança, ela não é uma tarefa, não trate isso como um dever, uma obrigação, mas trate como um processo que algumas coisas vão mudar a tua perspectiva. Sim, entrando nesse caso do processo, vamos supor que a pessoa propõe a si mesmo, exige a si mesmo, se cobra para fazer caminhada. E aí ela fala, ah, vou fazer caminhada 30 minutos por dia. E chega um dia que ela não consegue ir. E aí vem aquele pensamento de tudo ou nada, ah, se eu não consegui um dia, então está tudo perdido. Gente, vamos tentar olhar para as outras possibilidades. não é porque você não conseguiu cumprir com o que você colocou para você mesmo em um dia, que isso vai percorrer nos outros dias também. Existem outras possibilidades dentro desse tudo ou nada. Ou seja, é possível sim que depois você procure fazer a caminhada. Tente olhar outras possibilidades. Não está tudo perdido se um dia você não conseguiu ter uma alimentação saudável, se um dia você não conseguiu fazer uma caminhada. terem um complemento aí. Show. Outro ponto importante. Gente, generosidade. Ponto dois, tá? Ponto um, a mudança imediata. Não trate como um dever ou uma obrigação. Respeita o teu processo, respeita o teu tempo. Ponto dois, generosidade. O que é isso? Muitas vezes, você não reconhece as suas conquistas. Não reconhece as suas conquistas. E tem passos na tua vida que você toma, nem que sejam pequenos, como a Luciara falou da atividade física. Hoje não deu certo, mas ontem você conseguiu, cara. Ontem você conseguiu. Respira, comemora. Sabe o que acontece, Luciara? Muitas vezes as pessoas tomam uma atitude benéfica muitas vezes para a sua vida, para a sua vida, atividade física, ou então às vezes excluir aquelas pessoas chatas do seu Instagram, excluídas do seu WhatsApp, enfim. para melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida. Só que acontece que as pessoas não comemoram esse avanço. Estão sempre se cobrando, estão sempre, sabe, exigindo a parte final. A vida adulta não funciona desse jeito, gente. É a realidade. Comemore as suas pequenas conquistas. Seja generoso, seja generosa com você. Vai fazer muita diferença quando você traz essa generosidade, onde você se abraça dos seus defeitos, porque você não é perfeito. Não existe essa perfeição. Essa perfeição, ela foi criada dentro da tua mentalidade, dentro do mundo dos teus pensamentos, que é um pensamento distorcido, é um pensamento que muitas vezes se torna catastrófico sobre a tua própria vida. Respira. Se trata como uma pessoa mais carinhosa com você mesmo. Já que você acredita que ninguém é carinhoso com você, ninguém te trata bem, as pessoas estão sempre te cobrando, respeite o seu tempo, respeite o seu processo e comemore as etapas. Essa comemoração, ela não precisa ser, normalmente, ela não vai acontecer de forma natural, se a pessoa não está acostumada. Então, seria uma forma de tentar ser intencional mesmo e colocar algumas maneiras de se recompensar no seu dia a dia por algo que você fez, por uma vitória, por uma conquista. Então, tentar ser intencional nos seus comportamentos. Então, o primeiro momento, pode ser que seja estranho, que você se estranhe, essa comemoração e tal, mas depois ela vai se tornando mais natural no seu dia a dia. Outra questão também seria aproximar o real do ideal, porque as expectativas, ela está muito também no mundo das fantasias, naquilo que as pessoas colocam como o que deveria fazer, o que é perfeito, o que é certo, o que é errado. Então, quando você vê que a sua cobrança está muito frequente e às vezes está trazendo o sentimento de culpa, começa a se questionar. Quais são os benefícios de eu me cobrar desse jeito? Quais são os prejuízos que está me trazendo essa auto-cobrança? Está sendo saudável? Está me ajudando a movimentar em direção a aquilo que eu desejo para a minha vida? Seria um próprio questionamento mesmo dessa auto-cobrança que surge para você. Interessante. Outro ponto para fechar aqui o meu lado. aceite seus limites. Aceite seus limites. É um ponto importantíssimo. Aceite seu limite. Respeite o seu tempo. Seja mais carinhoso com você. Respeite o seu tempo. O seu tempo, ele é importantíssimo. Seu tempo de vida. Para algumas pessoas, certas situações na vida chegam mais rápido. Para outras, não. Para outros, não. Então, respeita o seu momento. Aceita os seus limites. Claro, com a intenção de evoluir. Mas, naquele momento, aceita os seus limites. Respeite o seu tempo. Porque isso vai te trazer uma nova perspectiva também. Para reduzir essa auto-cobrança. Para que você não se exija tanto. e não possa causar ainda mais danos emocionais. Porque tem muita gente aí que está com dificuldade de aceitar. Aceitar que, muitas vezes, precisa de ajuda, principalmente. Que precisa de alguém ali para auxiliar. Que tenha rede de apoio. Que não tem, na verdade, rede de apoio, mas que pode procurar rede de apoio. Gente, são estratégias que você, quando você começa a criar, já se torna, muitas vezes, automático. É um processo automático. A tua vida começa a se desenvolver. Eu mudo, eu entendo que eu não tenho que mudar imediatamente. Eu entendo que eu tenho que ser generoso. E eu tenho que aceitar. Mas, até que ponto eu vou aceitar para mudar? E não me cobrar tanto. É um ponto importante. Sim. Outra coisa que eu observo muito na auto-cobrança também, é querer atender a expectativa de todo mundo. De todas as pessoas. que as pessoas trazem como certo ou errado. Isso não é possível. Gente, nós não vamos atender a expectativa de todo mundo e está tudo bem. Se você observar que você está focando muito em querer atender a expectativa do outro, tenta observar o que você está perdendo na sua vida, nesse contato com você mesmo. Às vezes, se escondendo aí para agradar as pessoas que estão ao seu redor. Não tem problema nenhum querer agradar as pessoas, fazer um mimo para alguém, tratar as pessoas bem. É o que é isso. mas até a questão de querer agradar tem um limite. Porque quando a gente foca muito nessas expectativas do outro, a gente vive frustrado. Por quê? A gente não olha para quem a gente é. A gente vive para atender as expectativas do outro e fica se moldando para caber em determinados lugares. Por isso, é interessante olhar o quanto que você está se cobrando para atender as expectativas do outro e observar também se convém se está dentro das suas possibilidades, o que você quer, quais são os seus valores, o que é importante. É um trabalho interno. É um trabalho interno, demorado, mas dia a dia vai dando... Mas tem que começar, né, Lu? Isso, tem que começar. Começar a olhar para si mesmo. É isso, é um começo. Agradar os outros, gente. Agradar a todos, na verdade, é impossível. E eu digo mais, é desnecessário. Desnecessário. É desnecessário porque é desgastante demais. Você agrada Pedrinho, Joãozinho e Fernando, mas vai desagradar Carla, Maria, a Joaquina. Aí você vai ficar aquela marionete onde vai querer sempre deixe... Quando você... Presta atenção nessa frase aqui. Guarda isso. Ok? Guarda isso. Quando você tenta agradar todo mundo, você deixa um pouquinho de você para cada um. E quando você se vê, você já não consegue se observar. Porque você entregou um pouco de você para cada pessoa. Lembra que eu ouço muitas frases dos pacientes de dizer que não sabem falar quem ela é, quem ele é. Eu não sei quem eu sou. É difícil falar sobre mim. Eu sei mais sobre a minha filha, eu sei mais sobre o meu filho, eu sei tudo sobre o meu pai e minha mãe, mas sobre a minha vida é difícil. Porque eu estou sempre querendo agradar outras pessoas, sempre querendo olhar externamente e não olhar para mim. Vou deixar aqui, tem um comentário interessante aqui da Débora para a gente ler. Gente, fiquem aqui, dão uma curtida de vocês, tá bom? Tá bom, passou rápido, hein? Vamos lá, autocobrança por um tempo me fez surpar. Eu não dormia, vivia com crise de ansiedade, tudo que eu fazia queria que fosse perfeito. Quando dava errado eu ficava muito mal, me cobrava muito. Isso mesmo. Essa tendência aí, até mesmo a questão do perfeccionismo que a gente trouxe, o perfeccionismo ele não admite erros, ele não admite falhas, e tem pessoas que tem essa tendência mesmo, maior ao perfeccionismo. e seria começar a olhar, como a Débora já trouxe aqui que está aprendendo muito sobre estratégias, começar a olhar de forma mais compreensiva para si mesma, considerar que nós todos somos imperfeitos, em algum momento vão ter erros, vão ter falhos, só que esses erros eles vão ajudar para a nossa evolução, para a gente rever o que precisa ser feito, precisa ser melhorado, e não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, algum erro, então seria no sentido de começar a olhar para si mesmo de uma forma mais compreensiva e entender que é possível aprender diante dessas dificuldades ou de algum erro que apareça. E vai dar errado praticamente 90%, tá, gente? Tudo aquilo que você for realizar. Ah, Ramon, tu está jogando praga, aí está falando que está jogando, né, que as pessoas veem logo o pensamento mágico, né, está jogando, não é, gente, é porque isso se chama vida. Quando você está no caminho, quando você escolhe, nem sempre vai dar certo, mas olha só, preste atenção, se liga aqui, preste atenção, você que está aqui e ficou até o final, tem aprendizagem aí, tem um detalhe, quando você olha assim, caramba, eu tentei, não deu certo, hum, mas espera aí, o que eu posso fazer para melhorar essa coisa que deu errado, deu errado agora, mas amanhã pode dar certo, ou então eu vou mudar a estratégia, eu vou fazer diferente, vou analisar os meus erros, o que eu posso fazer agora para acertar, o que eu posso fazer de diferente, gente, o jogo está aqui, as pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão entendendo, um dos problemas, Luciara, que eu vejo, importante que as pessoas não tenham essa habilidade, é sobre a baixa tolerância à frustração, as pessoas têm muita baixa tolerância à frustração, querem acertar sempre e não dá, gente. Nesse caso da autocobrança, e vem muito com a autocrítica também, de às vezes se criticar muito, colocar para baixo, é tentar observar como que você está trazendo essa autocrítica junto com a autocobrança, porque dependendo dos pensamentos que forem alimentados aí diante de um erro, isso tem muito prejuízo na autoestima, na qualidade de vida, é isso. Gente, muita coisa, né, muita coisa, vocês curtiram? Coloca aqui nos comentários, vocês gostaram da live de hoje, nossa nova live aqui pelo YouTube, só quem está aqui vai aprender muita coisa, gente, muita coisa. Alguma dúvida? Se vocês têm alguma pergunta, vamos abrir agora para a gente focar diretamente em perguntas, você quer contar alguma experiência também, pode colocar aqui para a gente, que a gente pode estar ajudando vocês. Olha que interessante, tem dois psicólogos aqui para ajudar você. Aproveita, né? Disponível. Aproveita. Essas oportunidades vocês têm que aproveitar. Gente, aproveita, vocês não sabem. Psicólogos online. Psicólogos. Vamos andando aí. É muito interessante quando a gente vê pessoas que estão engajadas. Cara, eu ouço muito isso dentro do meu Instagram. Inclusive, sigam a gente no Instagram, vocês que não seguem a gente, tá? Vão lá no nosso Instagram. Tem uma pergunta que vou colocar no ar, tá? Tá. Quando isso é relacionado com o chefe de empresa. Ah, a Tati chegou agora, né, Tati? Eu acho que eu falei de imprima, vamos lá. Você entende que se errar tudo bem, mas e seu chefe? O estresse é bem alto. E aí, Luciana? Sim. Aí, no caso do próprio comportamento do chefe, é algo que dificilmente você vai conseguir fazer alguma mudança, né? E aí, seria mais organizar o seu mundo interno, a questão dos seus sentimentos, da sua autonomia emocional. Às vezes, chamar o seu chefe para conversar, né, no sentido, assim, de pontuar como ele está lidando com você, nesse sentido, assim, uma sugestão sobre o que poderia ser melhorado, se caso tenha esse espaço, né, observar também. Mas o trabalho, a mudança de comportamento do outro não está no seu controle. Aí, seria mais focar do que estar no seu controle. Seria o seu trabalho, os seus sentimentos e o seu comportamento, Tati. Show. Ótima pergunta, Tati. Muito obrigado, viu? Sim. E já vai preparando o outro aí que a gente vai mandando bala aqui. Bom do YouTube é isso. Vamos lá, olha só para a sugestão. Diálogo, Tati. Diálogo, ele aproxima ou afasta, dependendo de como você vai passar para o outro a informação. O diálogo é uma construção. Às vezes, tem coisas que o teu chefe ou a pessoa que está externamente, ela não sabe o que você é bom e o que você é ruim. Pergunta, pergunta, a comunicação, ela alinca, a comunicação, ela aproxima as pessoas. Pergunta, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? O que o senhor acha disso? O que aconteceu que o senhor talvez não tenha gostado? O que eu posso fazer de melhor? O que acontece muitas vezes é que a gente não quer dar o braço a torcer. Não quer dizer as nossas vulnerabilidades. Quando eu mostro as minhas vulnerabilidades, às vezes, eu tenho até mais auxílio do que ficar me retraindo e dizendo que esse chefe não presta, dizendo que o fulano não presta. Na verdade, tem gente chata em tudo que é lugar. Isso é fato. Tem gente que vai exigir mesmo, vai exigir o teu melhor e vai querer sugar. É saber você colocar os seus limites no fato, mas é perceber que o diálogo ele aproxima. O que eu posso ganhar? O que eu posso melhorar com esse cara? O que eu posso entregar? Você não precisa ser amiguinho ou amiguinha dele, muitas vezes. O que acontece na profissão é que a galera quer ser família, né? Ah, é que a família, né? Gente, é empresa. As pessoas querem resultado. Tá? Então, é o jogo da vida. Então, quando você entende assim, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso entregar de melhor pra ele? Muita coisa pode estar mudando também. Beleza? E pedir ajuda quando necessário, porque às vezes é algo assim que ela possa ter alguma dificuldade e alguém pode ajudar ela a disponibilizar mesmo pra apresentar como que seria interessante fazer. e seria questão de pedir ajuda também. Vai causar estresse. Dá atrito. Pessoas dão atrito de verdade, mas é você perceber o que eu posso melhorar pra minha empresa, pra essa pessoa. Qual é o nível de insatisfação dela? O que é o estresse, gente? É quando... É o excesso do presente. É quando eu não consigo resolver aquilo que chegou até mim. Isso é causa estresse. Chegou uma dificuldade até a minha pessoa e eu não consigo resolver aquilo ali. e causa um estresse enorme porque eu não tenho habilidade pra resolver aquilo. E o estresse causa a ansiedade. Que é quando eu trago o futuro. Ah, eu vou ser demitido. Eu não consegui fazer isso aqui. Agora, se a pessoa não gosta mais de mim, ela vai me punir lá na frente e eu trago pra um presente. Algo do futuro. Um pensamento catastrófico e é adoecedor e dá muito ruim. Beleza? Mais alguém? Senão a gente vai finalizar aqui. Olha, a Demilson adorou. Obrigado, Demilson. Que beleza. Muito obrigada. Cara, esse espaço aqui é igual o encontro com a Fátima Bernardes. Tem gente de vários lugares por aqui, hein, gente? Demilson falou que ajudou muito. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Nosso papel é esse. É propagar a informação. A live vai ficar salva. Você vai poder assistir novamente também. Mandar pros teus amigos também. Olha só, gente. Cara, tu te cobra demais. Olha, vou te mandar a live aqui que eu assisti um dia desse com dois psicólogos. Dá uma olhada. Observa. Às vezes a pessoa tem que se disponibilizar, gente. Tem que se disponibilizar a mudar um pouquinho a chave. Beleza? Então, gente, acho que não tem mais perguntas. A gente queria agradecer a participação de vocês. Foi muito importante, tá? Luciara e eu nós fizemos nós fazendo um trabalho lá no meu site no www.amomesquita.com.br Vou deixar o link na descrição. e temos blog, tem os nossos blogs lá. A Luciara também está dentro do Instagram. Tá bom? Sigam. A sigam para acompanhar o trabalho dela. E eu também tenho o meu Instagram e sigam também. Manda o canal aqui para as outras pessoas para que as pessoas possam estar entendendo ainda mais sobre inteligência emocional. Possam estar entendendo ainda mais sobre mudança de comportamento. E é isso que a gente acredita, gente. A gente, nós estudamos que nossa ferramenta de trabalho são pessoas. São pessoas. Enquanto mais pessoas nós ajudarmos. Aqui tem oito que pode virar oitenta e que pode virar oitocentos e oitenta e assim sucessivamente. Mas isso depende de vocês que estão aqui com a gente. Isso. E compartilha com outras pessoas também para ajudar outras pessoas. Depois vão lá no nosso Instagram acompanhar nosso trabalho. O meu é arroba luciara psico. Lá no link da bio também tem vários textos do blog textos sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima. Depois vocês vão lá conferir. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vamos tirar um print? Será que a gente consegue? As pessoas que estão aqui para divulgar o nosso Instagram. Vamos lá? Ó o sorriso. Alguém tirou? Alguém tem tirado? Marca a gente lá que a gente vai estar divulgando também espalhando informação, gente. Nosso trabalho é isso. muito obrigado. Espero que você e a gente vai ter outros momentos também trazer temas importantes. Entreguem para a Luciara, entreguem para a gente o que vocês gostariam de ouvir aqui da gente porque nosso trabalho é esse. Eu trabalho com o meu público hoje dentro da ansiedade e relacionamento. São dois pontos que eu adoro falar. Beleza? E a gente espera que na quinta-feira a gente pode estar aqui com vocês também. O que vocês acham? O que eu acho, Luciara? Gente, conta para a gente o que vocês acham quinta-feira que vem. Vocês vão estar aqui? Vocês vão estar aqui com a gente? Vão trazer um convidado? Comenta aqui. Acho que demora um pouquinho a chegar, né? Tem uma pergunta do Edmilson. Coloca aí para a gente, Ramon. Frente. Vai. Como saber se a autocobrança passou dos limites se nós mesmos não reconhecemos que estamos precisando de ajuda? Então, o corpo, ele vai contar muito. Por quê? Quando a autocobrança está muito frequente e excessiva, mesmo que você não observe o conteúdo dos seus pensamentos, como você vem se cobrando, o corpo conta, porque normalmente traz um cansaço, uma exaustão física e mental, aquela sensação de estar sobrecarregado, sempre com a necessidade de estar fazendo mais e mais e mais. Então, na hora de dormir, dificilmente consegue relaxar. Isso pode ser indício da autocobrança. Então, começa a observar o que o seu corpo está te contando, o que ele está te mostrando e como você está se sentindo também. São indícios aí de que algo precisa ser olhado. Cobranças internas e cobranças externas, tá, Edmilson? Cobranças externas. As pessoas vão começar a falar que você é uma pessoa chata, vão começar a dizer que você está ultrapassando limites. As pessoas vão te entregar um feedback. A todo momento, as pessoas estão entregando feedback para a gente. A todo instante. Você está estando conectado de que cara? Eu acho que isso aqui está dando errado porque, sabe, eu estou passando do meu limite. Passou do limite e invadiu o limite do outro, vai dar ruim. Não vai dar liga, não vai dar bom. Então, isso pode acabar atrapalhando e é necessário olhar, observar um pouco o teu mundo. Observa um pouco o teu mundo, cara. Observa a tua forma de trabalhar a tua vida hoje em dia. Quem é o Edmilson? Quem é você? Quem foi você ontem? Quem é você hoje? O que você quer ser amanhã? É ajustar, dar um ajuste emocional e uma regulação emocional para que você possa melhorar a cada dia, beleza? Gente, quinta-feira que vem, Ciara. Quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente com vocês. Estamos aguardando a presença de vocês novamente, aí com participação, perguntas, dúvidas, sugestões de temas também pode mandar, meu perfil do Instagram está aberto, pode mandar lá para o direct, fiquem à vontade. E olha só, gente, a tendência é melhorar, tá? Fica tranquilo, sem autocobrança, um passo de cada vez. A evolução, ela acontece. A evolução, ela acontece com o tempo. Respeite seu tempo. Tudo vai dar certo. Com o tempo. Ok? Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Câmbio de rio. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.